Fala aí galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como ter um aproveitamento máximo de um pedaço de metalon. Eu tô fazendo um portão social aqui, é um portão de garagem, vai ter o social no meio. Então eu preciso de um portão de um metro, um metro de largura. Eu preciso de um pedaço aqui com dois metros, pra mim cortar as duas larguras de um metro. Mas esse metalon que eu tô aqui, ele não tem dois metros, ele tem um metro e noventa e nove. Falta um centímetro aqui pra dois metros. Eu vou mostrar pra vocês como fazer o aproveitamento total dele pra conseguir as duas peças de um metro, pra dar as duas larguras, beleza? Aqui pessoal, ó, eu tenho esse metalon, como eu disse pra vocês, com um metro e noventa e nove. Já abri a meia esquadrinha aqui, ó, quarenta e cinco graus aqui, uma ponta. Ele tem um metro e noventa e nove. Se eu marcar aqui com um metro, Se eu marcar aqui com um metro e fazer o corte em noventa graus, eu vou matar um pedaço da peça. Porque o outro pedaço não vai ficar com um metro, vai ficar com noventa e nove centímetros. Então vai faltar um centímetro pra um metro. Então eu vou matar ela. O que a gente faz aqui? A gente faz a marcação, marca aqui com um metro, faz a marcação, não sei se tá dando pra vocês verem legal aí, ó, do quarenta e cinco graus pra dentro. Aí o corte, a gente não corta em noventa graus, pra não matar a peça. A gente já faz o corte em quarenta e cinco graus, entendeu? Já abre a meia esquadrinha, fazendo o corte em quarenta e cinco graus. Por quê? A gente fazendo o corte em quarenta e cinco graus, esse outro pedaço aqui, que vai sobrar do lado de cá, ele não vai ficar mais com noventa e nove centímetros. Ele vai ficar com um metro e quatro. Entendeu? Ele vai ganhar esses quarenta e cinco aqui, ó. Aí vai ganhar quatro centímetros. É o suficiente que a gente vai fazer a meia esquadrinha do outro lado e vai usar duas peças. Essa meia esquadrinha que a gente já marcou pro lado de cá, é uma de um metro. Aí a outra peça vai dar pra gente aproveitar mais um metro por causa desse corte que a gente vai fazer em quarenta e cinco graus, entendeu? Se você cortar em noventa graus, você mata a peça. Aí não vai ter aproveitamento. Vai ter aproveitamento depois, pra um portão menor que um metro. Portão de noventa, portão de oitenta e cinco. Mas pra esse aqui de um metro, eu quero aproveitar as duas peças. Por isso, corte em quarenta e cinco, beleza? Deu pra entender, né? Agora vamos pro corte, pessoal, ó. Como eu disse, tá aqui, ó. Marquei aqui os noventa graus e puxei o quarenta e cinco aqui pra abrir a meia esquadrinha. Vou fazer esse corte aqui de quarenta e cinco. Marquei aqui os noventa graus e puxei o quarenta e cinco. Marquei aqui, galera, ó. Essa aqui é a de um metro, que eu já marquei, os dois lados. Entrando aqui pra vocês verem. Beleza? Olha, essa daqui, foi o aproveitamento que a gente teve. Já tá o corte quarenta e cinco. Fiz um corte, a gente fez um corte que já saiu duas peças com a minha esquadril para a gente virar ela agora a gente vai conferir a medida aqui se vai dar para aproveitar um metro dela aí um metro e quatro a gente vai cortar aqui agora ela marcar aqui mil para fazer o corte noventa grau depois fazer o quarenta e cinco aqui pronto, aproveitamento total da peça tá aí galera, dois pedaços aqui cortados já vocês podem ver aí aproveitamento 100% as duas peças com quarenta e cinco dos dois lados já as duas de um metro ainda sobrou um pedacinho do corte ali de quatro centímetros sobrou esse pedaço quatro centímetros e a minha esquadrilha que foi aberta aqui é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo você que ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo deixa aquele like aí também para ajudar o canal e compartilha nossos vídeos com seus amigos, beleza? não percam os próximos vídeos tchau 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 Obrigado.